E aí galera, são as golaninas no bando do canal, todo mundo na banda compõe, feliz. E aí galera, são as golaninas no bando do canal, todo mundo na banda compõe, feliz. E aí galera, são as golaninas no bando do canal, todo mundo na banda compõe. E aí galera, são as golaninas no bando do canal, todo mundo na banda compõe. Se você quiser, você quiser me dar um bom dia E eu vou me dar um bom dia E eu vou me dar um bom dia E eu vou me dar um bom dia E tem o ânus de estudar, cada crescimento E tem o ânus de noção, e tem o ânus de estudar, cada crescimento E o ânus de noção E tem o ânus de estudar, cada crescimento 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 Música 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 Música